e atenção população de Maringá e região Floriano Camargo passando nossa região ali que a maioria dos casos aí de covid-19 acaba vindo para Maringá e fica Maringá como como sediado esses esses covid aí esses casos positivos aí né isso então tá Maringá recorde né diário com 130 casos de covid confirmado beleza as informações que a Secretaria de Saúde de Maringá registrou no boletim dessa terça-feira dia 11 uma nova morte por coronavírus e 130 novos casos confirmados na cidade o maior número diário desde o início da pandemia a morte de uma mulher de 72 anos que sofria de penioplasia e tinha doença hepática ela faleceu no último sábado dia 8 ao todo são 68 mortos pela doença na cidade estão 68 mortos gente vamos tomar cuidado 68 mortos é são muitas famílias que perderam seus 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 amores da vida aí seus entes queridos né não é mesmo entre os novos casos registrados estão 65 mulheres entre 14 e 73 anos então ninguém tá livre disso não não é isso e 65 homens entre 16 e 81 então aí molecada aí a barra funk esse negócio fica esperto o troço você fica esperto o troço não é brincadeira não vamos tomar cuidado usar as máscaras lavar as mãos não sai de casa caso não tiver plena necessidade beleza então se você tem um trabalho teu patrão te afastou fica em casa se ele não te afastou vai trabalhar mas toma seus cuidados e máscara vamos respeitar o próximo aí beleza forte abraço aí fica com deus aí se gostou compartilhe dá um like aí fui